Música Olá, o tema de hoje é a cassação do prefeito de Rio do Sul José Tomé e do vice Paulo Cunha. Para quem acreditava no quanto pior melhor, já pode ir tirando o cavalo da chuva. Para quem já condenou, há necessidade de rever o seu pensamento. Eu não sou advogado de nenhum deles, né? É bom que diga-se. Mas é importante seguir a lei. Portanto, aguardem-se os recursos, aguardem-se a decisão da justiça para depois tirar conclusões. Mais do que isso, é importante que haja um amadurecimento político da nossa gente. Sentar o pau, criticar é fácil. Quem tem coragem, que vá e faça melhor. Daí, na próxima eleição, você vai lá, meu amigo, e se candidate, põe a cara para bater. Ou você não é o cara, não é o corajoso para sentar o pau em todo mundo. Por outro lado, eu gostaria de prestar uma homenagem ao meu grande amigo de adolescência, o ex-prefeito de Aurora, o Mazinho. O Mazinho nos deixou muito cedo. Era uma grande liderança política do Alto Vale, ex-prefeito da querida cidade de Aurora, e uma pessoa do bem. Vai fazer muita falta, muita falta mesmo. Que Deus o tenha em bom lugar. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho